Novinha vem Eu vou te fazer mulher Novinha vem Já doi sua junina Eu vou te fazer mulher Novinha vem Já doi sua junina Novinha vem Novinha vem Novinha vem Eu vou te fazer mulher Novinha vem Já doi sua junina Novinha vem Já doi sua junina Eu vou te fazer mulher Novinha vem Já doi sua junina Novinha vem Já doi sua junina Novinha vem Novinha vem Novinha vem Novinha vem Novinha vem Vem